Uma coisa que eu considero muito triste porque você ganha dinheiro, você tem dinheiro, você pode viajar para qualquer local do mundo e você não tem a liberdade. Aí a coisa pega porque aí tu vê que o problema não é o dinheiro. Eu sou Luiz Riffel, eu sou de Porto Alegre, eu sou empresário no ramo distribuidor de artigos religiosos. Sou filho de pais separados. No ano de 99, a minha mãe se mudou de Porto Alegre para São Borges. Minha mãe sempre teve a questão de procurar os melhores profissionais e na época acreditou muito no trabalho da Magda como psicóloga. E aí depois eu voltei para Porto Alegre, me afastei e agora em 2021 eu estava num processo de separação com o qual a gente tinha uma empresa juntos também. E nisso entra não só a parte de casal, de sociedade, mas também a parte de funcionários, fornecedores, enfim, envolve muita coisa. Não é fácil não sair e deixar a empresa ausente assim. Eu era muito de acelerar as coisas. Se eu fizer mais, mais rápido eu vou ter antes. É dolorido, você consegue bastante resultado, coisas incríveis, mas às vezes tu vai conseguindo de uma forma que não é leve. E aí pesa, chega a hora que pesa e aí você vê se vale a pena. Eu marquei uma consulta com a Magda. Ela é cirúrgica, né? O que ela fala, aquilo vai reverberando. Tomei umas atitudes, eu consegui tirar um tempo para mim, né? Aí nesse caminho eu acabei conhecendo o trabalho do Marcel também. Eu já vim antes da separação querendo melhorar a empresa, né? Aí eu li o livro e aí eu comecei. Leis da Vida, TAI, fui para a tribo. Hoje eu estou no MS5, né? Que é o Mastermind do Marcel, onde se reúne muitos empresários, profissionais liberais também. Como eu já estou no processo de evolução, vamos dizer assim, eu sei que eu não estando na empresa um dia não vai acabar o mundo. Eu cancelei minha passagem e remarquei para estar aqui hoje, né? É uma oportunidade única. Realmente é um grupo bem seleto e por ser um dia inteiro a gente vai acessando outras camadas. O Marcel é muito prático, né? Ele fala o que tem que ser dito e eu gosto disso, pois na minha visão dá uma velocidade para a gente, né? E a Magda, eu me sinto guiado por eles. O corpo sente melhor, a cabeça, tudo assim, né? A disposição é outra, né? Antes eu era uma pessoa disposta, com certeza. Eu trabalhava muito, dormia pouco, mas hoje é outro nível. O Luiz de antes, ele achava perda de tempo a análise, né? E não é perda de tempo você analisar, né? Aí tu toma uma decisão depois mais assertiva em menos tempo. Tanto o Marcel quanto a Magda, são pessoas que, numa conversa despretensiosa, pode acionar uma chave em você, né? Virar, né? Hoje eu tenho mais liberdade. Agora, pelo momento, eu estou recriando, né? É um momento de reorganização. A questão da empresa ainda está numa questão judicial. E a outra empresa que eu já iniciei, eu estou até bem satisfeito com os resultados que já está dando em pouco tempo. E outra parte muito importante é o celebrar, né? A gente tem que celebrar. Não precisa ter vergonha de celebrar, entende? A gente tem que aceitar quem a gente é. Claro, tem um trabalho a ser feito. Dói muitas vezes, pois vida realmente é dor. O crescimento dói, uma musculação dói. Tudo dói, né? Mas também, não fazer nada vai acabar doendo também. É outra coisa, não tem comparação. Não imaginava, assim, tão bom, vou dizer assim. Você consegue ver um problema e você não se afetar, assim. Você vê um problema, você vê o que está acontecendo. O que eu posso fazer agora, né? Depois vai vir o resultado, né? E eu estou vendo que é possível você conseguir, realmente, de uma forma leve. Como o Marcel fala, uma vida leve e realizadora, né? Um vidão, né?